Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do 126 Gravando. Hoje nós vamos falar sobre o filme John Wick 4, Baba Yaga. O longa foi lançado no Brasil na reta final de março e desde então vem dominando as bilheterias país afora. A trama compõe o assassino de aluguel John Wick, enquanto ele tenta se livrar de incontáveis inimigos que o perseguem mundo afora, devido a ações que ele cometeu ao longo da franquia. Conduzido novamente pelo diretor Ched Stahelski, o personagem de poucas palavras interpretado pelo carismático Keanu Reeves proporciona momentos de ação frenética, com um toque de humor e algumas situações até mesmo impossíveis. Ainda assim, o filme possui muitos acertos técnicos. Uma das partes que mais se destaca é justamente o aspecto visual, que mistura belas fotografias com uma coreografia muito bem treinada pelos intérpretes, para que os movimentos fossem feitos com o uso mínimo de dublês. Com tantos pontos positivos, não é uma surpresa que John Wick 4, Baba Yaga, está entre os mais vistos no Brasil e no mundo. Tendo um universo tão rico, original e cheio de momentos emocionantes, a franquia foi conquistando cada vez mais fãs de pouco em pouco. E você, já assistiu ao filme? Deixe o que achou nos comentários e até a próxima!